Por que será que soltamos gases? Já se perguntou se há algum motivo especial para eliminarmos esse cheirinho um pouco desagradável todos os dias? Hoje vou falar sobre um assunto um tanto quanto diferente e que pode causar muito constrangimento às pessoas. Fica comigo, porque iremos aprender muita coisa interessante hoje. Olá, sou o Dr. Rafael Freitas e hoje vou falar de um tema extremamente importante. Por que nós soltamos gases? Mas antes disso, te convido gentilmente a se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. O PUM, ou flatulência, peido na linguagem bem popular, nada mais é do que o resultado do acúmulo de gases intestinais que vem do ar engolido durante a mastigação ou fala e também da decomposição dos alimentos pela nossa flora intestinal. A quantidade de gases produzidos depende da alimentação, da saúde e da composição da flora intestinal. Você já deve ter ouvido falar aquela frase, você é aquilo que você come. Com os gases é basicamente isso, você cheira aquilo que você come. Alguns alimentos estimulam mais a produção de gases. Calma, calma que eu já vou falar isso. O ser humano elimina diariamente até 1,5 litro de gás pelo ânus em uma frequência de 10 a 20 peitos por dia. Boa parte deles pode passar bem desapercebida até mesmo por quem solta. Os gases do sistema gastrointestinal são compostos basicamente por 5 elementos. Nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, hidrogênio e metano. Os 5 juntos somam 99% dos elementos presentes no PUM. E qual deles é o responsável pelo mau cheiro? Nenhum. São todos basicamente inodoros. A culpa também não é das fezes. Ao contrário do que se imagina, o PUM não cheira mal por passar pelas fezes antes de ser eliminado. O que causa o mau cheiro é o 1% restante de gases, compostos principalmente por enxofre, sendo o principal o ácido sulfídrico ou sulfeto de hidrogênio. Isso explica porque nem todos os PUMs têm cheiro ruim. Se não houver um aumento da produção desses gases com enxofre, o PUM pode não ter cheiro algum. Agora, muito cuidado. Não basta saber só como o fígado funciona se você continuar consumindo certos tipos de alimentos que danificam ele. Pensando nisso, eu preparei um outro vídeo onde revelo 3 alimentos que podem estar destruindo o seu fígado. Um desses alimentos é tão popular que até mesmo especialistas da saúde incentivam incluí-lo na dieta. Mas isso é um perigo e pode provocar danos letais ao fígado. No vídeo eu também revelo o nome de 5 nutrientes para você blindar-se contra doenças hepáticas e que comprovadamente varrem as impurezas do fígado. É só clicar no link que aparece na descrição desse vídeo ou no link que aparece agora aqui em cima, tá bom? Agora, você já deve ter se perguntado, por que falam para a gente não segurar os gases? Vou te dar 3 motivos para você nunca mais segurar os gases. O primeiro motivo é a distensão abdominal. Isso acontece quando a barriga fica inchada devido ao excesso de gases, que se acumula ao longo do intestino sem conseguir um caminho para sair. Prender o pum faz com que os gases que iriam ser eliminados voltem para o intestino e se acumulem lá, causando a distensão abdominal. O segundo motivo é a famosa dor de barriga. Ao segurar os gases, você obriga o intestino a acumular algo que deveria ser eliminado, e esse acúmulo excessivo de ar faz com que as paredes do intestino sejam obrigadas a aumentar de tamanho, causando distensão e cólicas abdominais. O terceiro motivo é o rompimento da parede intestinal. O rompimento intestinal, que é quando o cólon explode parecendo uma bexiga, é uma consequência grave de prender os gases, mas normalmente só ocorre em pessoas com problemas graves de saúde, como a obstrução ou câncer intestinal. Este rompimento é muito raro de acontecer, mas pode ocorrer. Então, previna e não prenda o pum. Você provavelmente já deve ter ouvido sua avó falar que o repolho deixa os gases fedidos, mas sabia que isso é verdade? Vou falar para você alguns alimentos que provocam mais gases e os deixam com um cheiro ainda mais desagradável. O primeiro alimento que eu vou falar é o feijão. O feijão, as leguminosas em geral, são conhecidos por causar gases intestinais. Isso ocorre porque são naturalmente ricos em fibras e amidos resistentes, como a rafinose, que não são digeridos pelo organismo, sendo fermentados por bactérias no cólon, produzindo excesso de gases. Mas existem algumas técnicas que podem ajudar a reduzir os gases produzidos no consumo do feijão, como deixá-lo de molho por 12 horas antes de ser cozinhado, por exemplo. As frutas, alguns vegetais e certos produtos, como sucos pasteurizados, por exemplo, contêm um tipo de açúcar chamada frutose, cuja concentração varia com o tipo de alimento. Esse tipo de açúcar não é totalmente absorvido no nosso intestino, podendo favorecer o aumento da produção de gases. Além disso, frutas como maçãs, pêssegos, peras e ameixas também contêm fibras solúveis que podem causar excesso de gases em algumas pessoas, ocasionando aquele cheirinho nada agradável. Leite e derivados A lactose é um açúcar presente no leite e em seus derivados também. Quando uma pessoa tem intolerância à lactose, significa que o seu corpo não contém a lactase suficiente que a enzima que digere esse açúcar lá no intestino. Como ele não é digerido, é utilizado pelas bactérias intestinais, que liberam hidrogênio e ácidos graxos de cadeia curta, produzindo os gases, muitas vezes com muito mau cheiro. É importante evitar refrigerantes, águas gaseificadas, cervejas e outras bebidas que possuem gás, pois essas favorecem a entrada de ar no intestino, causando muitos gases. Beber bebidas com canudo também deve ser evitado porque favorece a entrada de ar. Mas por que o chiclete também pode causar? O chiclete ou a ingestão de doces favorece a entrada de ar, conhecida como aerofagia, produzindo gases e desconforto intestinal. Além disso, alguns chicletes ou balas também podem conter sorbitol, manitol ou xilitol, que são açúcares que produzem gases quando fermentados lá no intestino. Então é bom maneirar aí nos doces, né? Mesmo porque é dos puns e também de outras coisas. Alguns vegetais como brócolis, repolho, couve de bruxelas, couve-flor, cebola, alho e aspargos podem causar excesso de gases com cheiros muito ruins. Isso acontece porque, assim como o feijão, esses alimentos são ricos em fibras e, além disso, possuem rafinose, que não é digerida e é fermentada lá no intestino. Agora você sabe por que falam tanto do coitado do repolho, né? A aveia e o farelo de aveia, bem como alguns alimentos integrais, podem causar gases porque são ricos em fibras, rafinose e amido, que favorecem a formação de gases lá no intestino. Assim como alguns outros alimentos que eu falei aqui pra você. Existem algumas formas de prevenir e tratar o excesso de flatulência. Limitar a ingestão desses alimentos que eu falei deve ser recomendado como início da terapia. Mas veja bem, pessoal, muitos desses alimentos que eu falei são alimentos extremamente saudáveis, como a couve, como o repolho. Então é só você evitar o excesso dessa alimentação. E você aí de casa sabe alguns alimentos que pra você, quando se come, dá esse aspecto mais de flatulência fétida do que alguns outros alimentos. Além disso, alguns medicamentos fazem com que as bolhas de gás quebram e se dissolvam e por isso podem ser utilizados também. Mas se há suspeita de super crescimento bacteriano, é possível recorrer ao tratamento com antibióticos. Pra isso, tem que consultar o médico. Muitas pessoas, quando tem o pum muito fedido, muito fedido mesmo, talvez pode ser infecção de intestino. Principalmente se você tiver uma diarreia com cheiro muito forte e estiver eliminando sangue ou muco junto com essa diarreia. Procure o médico urgente. Tá bom? Você sabia de todas essas curiosidades sobre os nossos gases? Me conta aí uma situação desconfortante envolvendo alguém que soltou aquele abençoado num momento inoportuno. Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações. E se cuidarem ao máximo, ok? Grande abraço. Se cuide. E aí